Olá, meu nome é Naísa Lima, sou terapeuta holística. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre os benefícios da salsa, dessa hortaliça tão rica, tão poderosa, tão maravilhosa, que nós poderíamos aqui escrever um livro só falando da salsa. A salsa é de natureza morna e o sabor dessa erva é amargo e salgado. Os benefícios da salsa são muitos, mas principalmente porque ela melhora o índio do fígado. Trabalha também os meridianos do rim, da bexiga, também o meridiano do triplo aquecedor inferior e também ela trabalha o meridiano do vaso governador e do vaso concepção. Melhora a estagnação de ti, ou seja, de energia do estômago e também do baço. Um grande poder em eliminar a estagnação de sangue no útero, ou seja, a menorreia, a desmenorreia, ela também é excelente para evitar a prostatite, inflamação da próstata. Então deve ser utilizado também pelos homens e pelas mulheres e todas as pessoas vão estar se beneficiando da salsa, porque ela é rica em magnésio e nós sabemos que o magnésio ajuda muito a melhorar a qualidade do sangue. Então ela vai melhorar também o coração, melhorar a desritmia cardíaca. Então toda a parte digestiva é beneficiada, ela também controla a pressão arterial, porque ela também é um diurético natural. Muito boa para você estar utilizando em chás, também sucos. A gente vai estar deixando aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar várias dicas falando dessa hortaliça tão maravilhosa. Como você utilizar em chás, sucos, que nós podemos estar nos beneficiando e às vezes a gente não usa. Use na alimentação, uso na culinária, uso nos chás, nos sucos. Enfim, ela é uma riqueza em nutrição e efeito que a hortaliça tem para nós. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Nós vamos estar deixando aqui sempre uma dica de saúde para você. Faça uso, depois deixe os seus comentários se você usou, se você gostou, como você está se sentindo. E nós vamos em breve estar colocando aqui o seu nome, a sua foto também das pessoas que estão comentando conosco. Hashtag saúde sempre. Até lá, um forte abraço. Até lá, um forte abraço.